Olha, outra música aqui é As Choram As Rosas, vamos dar uma revisada, a gente vai ter o acorde de Sol menor, depois a gente tem o Ré com Fá sustenido. Primeiro, sexta corda, segunda casa, segundo dedo, terceira corda, segunda casa e terceiro dedo, segunda corda, terceira casa. Depois a gente vai para o Dó, com a nona, que é aquele parecido com o Sol, só que nas cordas de baixo, e volta para o Sol. Se achar esse Ré com Fá sustenido muito difícil, a gente pode fazer Sol Ré. O Ritmo. Então agora fazendo a sequência dessas notas, Sol Ré, Dó 9, Sol. Essa sequência repete duas vezes, na primeira estrofe, depois a mesma sequência na segunda estrofe. Mais rápido. Agora chegou o pré-refrão. Nesse pré-refrão, a gente vai ter o Dó 9, parecido com o Sol, o Mi, e o Ré. Depois, Dó 9, o Sol, depois volto para o Dó 9, o Mi, o Ré, e para acabar a gente usa o Dó 9. Vai ficar... Lágrimas que invadem o coração, Lágrimas, palavra da alma, Lágrima, a cura, a linguagem do amor. Então, acho que deu para perceber que o Mi e o Ré são divididos. Vai ficar... Lágrimas que a gente sobe, a gente já coloca o Ré. Lágrimas que a gente sobe, a gente coloca o Ré. Lágrimas que a gente sobe, a gente coloca o Ré. E depois a gente vai ter o Mi dividido por Ré de novo. Então, vamos ver uns noves est烈s. Lágrimas que ataum actors do coração, Lágrimas, palavra da alma, Lágrimas, a cura linguagem do amor Choram as rosas Porque não querem estar aqui Sem seu perfume O que já sei que te pedi Entre outras coisas Eu choro por ti Então, nesse frão A gente tem o irmão Sol, Ré, Bim, Dó, 9 Sol, Ré, Dó, 9 E agora a gente vai dividir o Lá com Ré Tá Tchá, I, I, Tchá Tchá Tchá, I, I, Tchá Tchá Sol normal Si menor Sol duas vezes e volta a sequência, Sol, Ré e Dó. Depois a gente vai ter mais uma estrofe com as mesmas sequências de Sol, Ré, Dó, Sol e depois o pré-refrão, que é o lágrima lá, que é o Dó dividido com Ré, por aí vai. Espero que ajude aí e bom restinho de semana.